Bom dia, Vituano! Hoje nós iremos corrigir as páginas 43 e 44 da apostila, exercícios 5 a 8, e vamos fazer uma revisão aqui no quadro com problemas sobre expressões numéricas e número desconhecido, porque amanhã, dia 17, será o nosso exercício avaliativo de matemática desses conteúdos e mais possibilidades e operações básicas. Então, vamos começar com as correções aqui na página 43, exercício número 5. Veja ao lado os produtos que ele comprou. Olha só, ele comprou duas lapiseiras por R$ 4,00, então subtrair, se ele comprou, ele gastou, duas vezes quatro. Outro, também comprou um caderno, então comprou, gastou R$ 16,65. E quando chegou em casa, seu irmão lhe pagou R$ 11,70, então mais R$ 11,70. Essa é a resposta da letra A, que era para montar a expressão. Agora, na letra... não, tem a pergunta aqui. Qual operação deve ser resolvida primeiro? A multiplicação. Letra B é para resolver essa expressão, seguindo o passo a passo. Primeiro, a multiplicação, dois vezes quatro, oito. E a gente repete o restante e faz agora, então, a adição e a subtração. Após resolver todas essas operações de adição e subtração, o resultado é R$ 29,55, que é o valor que ele ficou. Número 6. Lourenço saiu de casa com R$ 12,25 e foi à feira. Encontrou uma barraca que vendia alguns produtos pelo mesmo preço. R$ 3,00 o quilo. Ele comprou dois quilos de banana e quatro quilos de abóbora. Então, comprou menos. Comprou dois produtos diferentes pelo mesmo preço de R$ 3,00. Ele comprou dois quilos mais quatro quilos. A gente precisa resolver primeiro essa parte para depois multiplicar pelo preço. Depois, pagou R$ 13,40 e R$ 22,50. Também pagou R$ 22,50 na banca de pães. E ainda tem mais. E R$ 18,85 na peixaria. Coloquei lá por baixo porque não ia caber no quadro, mas é logo depois do R$ 22,50, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Fica dessa maneira. E você precisou usar parênteses para escrever essa expressão? Sim, precisamos. Por que a gente precisou usar esses parênteses? Para indicar que primeiro a gente precisava somar os quilos de alimento para depois multiplicar pelo preço de R$ 3,00. Na letra B, a gente tinha que resolver a expressão. Então, primeira coisa, parênteses. Dois mais quatro vai dar seis. Na próxima etapa, nós temos multiplicação aqui, ó, no seis vezes três. Então, é o que nós temos que resolver primeiro. Deu dezoito. O restante, eu simplesmente copiei. E agora, na última etapa, eu só tenho subtrações a partir dos R$ 112,25. Então, vou retirar cada um desses valores. E no final, o resultado vai ser R$ 39,50. No exercício número sete, o sinal que estava escondido na mancha era o de vezes. O sinal da multiplicação. Vamos verificar, então, se realmente vai dar R$ 20,05. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então, quarenta vírgula oito menos vinte e quatro. E mais três vírgula vinte e cinco. Vamos resolver primeiro essa subtração. Vai dar dezesseis e oitenta mais três vírgula vinte e cinco. Que vai dar, justamente, vinte vírgula zero cinco. Então, foi igual. Dessa forma, a gente descobre que, realmente, a multiplicação era o sinal correto. Agora, a última parte da correção, página 44, as quatro expressões numéricas. Vamos lá. Letra A. Primeira coisa é resolver a divisão doze por quatro. E não a subtração vinte menos doze. É errado começar por aqui. Então, doze dividido por quatro, nós temos três. Ficará vinte menos três, da divisão, mais dezoito. Agora, resolvendo o vinte menos três, dezessete. Mais dezoito, trinta e cinco. Na letra B, eu posso resolver, na mesma linha, a multiplicação e a divisão. Que elas têm o mesmo peso, a mesma importância. Dez vezes cinco, cinquenta. Mais doze dividido por seis, dois. Menos vinte e dois e cinquenta e oito. Cinquenta e dois, da soma, menos vinte e dois e cinquenta e oito. Lembrar de colocar vírgula zero zero e resolver vírgula debaixo de vírgula. Vai dar vinte e nove e quarenta e dois. Letra C. Primeiro, o parêntese. Oitenta e cinco mais vinte e cinco, cento e dez. Dividido por cinco. Aqui, eu já posso resolver a multiplicação também. Três vezes seis, dezoito. Só não poderia resolver se fosse a adição ou subtração. A multiplicação, eu posso. Então, cento e dez dividido por cinco. Vinte e dois, menos dezoito, quatro. Para terminar, vou resolver primeiro parênteses. Tudo isso aqui somado vai dar vinte. Então, cem dividido por vinte, mais quatro vezes, aquilo ali vai dar quatorze. Vou resolver a divisão e a multiplicação. Cem dividido por vinte, cinco, mais quatro vezes quatorze, cinquenta e seis. Cinco mais cinquenta e seis, sessenta e um. Bom, acabamos as correções. Agora, vamos treinar expressões numéricas e números desconhecidos com problemas aqui no quadro que vocês irão fazer no caderno. Vamos lá, então, pessoal. Esses primeiros problemas, eles são sobre expressão numérica, ok? Em cada um, nós iremos montar juntos a expressão e vocês irão resolver pelo passo a passo que já conhecem. Então, vamos lá. Maira tinha cinco reais e, no dia seguinte, ganhou o triplo dessa quantia. Se ela ganhou, é mais. O triplo dessa quantia é três vezes a quantia de cinco reais. Depois, comprou frutas por doze reais. Menos doze reais. Com quantos reais ficou? Então, essa é a montagem. Vocês irão resolver pelo passo a passo da resolução de expressões numéricas. Número dois. Já vou deixar aqui a montagem com vocês. Bernardo fabricou sete tapetes no primeiro dia. Sete. Seis no segundo, então, mais seis. E oito no terceiro dia, mais oito. No quarto dia, vendeu os, ou seja, todos eles por vinte reais cada. Então, aqui eu preciso colocar parênteses e multiplicar por vinte. O resultado dessa adição. De quanto foi o seu lucro se gastou vinte reais, vinte e cinco reais na compra de todo o material utilizado. Então, eu vou colocar parênteses, resolver essa soma, multiplicar por vinte para saber o preço bruto da venda. E o lucro vai ter que reduzir no final vinte e cinco reais da compra dos materiais. Então, essa é a montagem. Vocês irão resolver. Para finalizar nossa aula, temos mais esses dois problemas agora sobre número desconhecido. Joaquim comprou cinco quilogramas de batata, um pacote de macarrão por R$ 3,50 e um quilograma de carne moída por R$ 19,50. Tudo deu quarenta e três reais. Quanto custou o quilo de batatas? Então, nós não sabemos o preço do quilo de batatas, mas sabemos que ele comprou cinco quilogramas por esse preço. Então, o valor desconhecido vezes cinco quilogramas. Mais, comprou o pacote de macarrão por R$ 3,50 e um quilograma de carne moída, então mais R$ 19,50. R$ 19,50. Tudo deu quarenta e três reais. Então, é assim que fica a montagem. E para a resolução, nós precisamos desfazer tudo isso que foi feito. Vamos começar pelo quarenta e três. Dele, vamos retirar R$ 19,50. Depois desse resultado, vamos retirar R$ 3,50. E depois, no resultado que der, após a retirada de R$ 3,50, nós vamos desfazer a operação de vezes cinco, utilizando a divisão por cinco. E aí sim, depois dessa divisão por cinco, a gente vai ter encontrado o valor desconhecido aqui representado pela estrela. E o exercício número quatro, pensei em um número, multipliquei o por três, depois, subtraí vinte e um e adicionei o dobro de cinco. Em qual número pensei? Esse vocês irão montar e resolver sozinhos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, boa sorte na atividade avaliativa de amanhã, estudem bem, não fique com dúvida, entre em contato, ok? Beijão para vocês e até a próxima!